Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano Estamos de volta aqui no GTA V, galera, para mais um episódio aí da nossa série de vida real, mano E hoje, se liga galera, acabei de acordar, mano, acabou de passar agora das 4h30 da manhã Como vocês podem ver, está escuro ainda, mano Só que hoje eu resolvi descer cedo lá para a oficina para a gente estar começando a trabalhar, fechou galera? E mano, eu vou ver se eu chego lá na oficina por volta de umas 8 horas Só vou terminar de me arrumar tudo aqui, comer alguma coisa, comer um lanche, entendeu galera? Para estar descendo, o Rafa também vai chegar lá umas 8 horas, mano Então, a gente vai ter muito trabalho hoje, eu espero, né mano? Porque esse dia está bem movimentado Caiu um pouco no Natal, galera, mas agora já está tudo tranquilo Hoje é dia 28, galera, de Dezembro E essa árvore de Natal ainda está montada aí Não sei se eu deixo ela até o Ano Novo, alguma coisa assim Mas, já já vou tirar ela, mano Está clareando o tempo, entendeu? O dia, né? Já vou partir lá para a oficina, galera Então, desde já, eu já gostaria de estar pedindo a vocês aí para estar deixando aquele like Se inscrevendo no canal, se você ainda não for inscrito, mano E ative o sininho aí para sempre que sai vídeo novo Chegar notificação aí no seu aparelho onde você assiste os vídeos, beleza? Fechou? É nóis, mano Só vou entrar aqui na cozinha, pegar um lanche para me comer, galera E aí a gente já desce, beleza? Aí, galera, já peguei um lanchinho aqui para a gente, ó Se liga, mano, ó Um chocolate logo de manhã, mano Era para estar tomando café, só que eu não tenho tempo, né? O carro já está lá fora, galera Então, vamos embora, mano Aí, galera, ó O pessoal já começou a trabalhar Ó, ó, o zigue-zague Viu o que o zigue-zague que essa mulher fez? Caminhão ali já passando Caminhão de... Alguma distribuidora aí De cervejas aqui da cidade, entendeu? Ó o Cruze aí, galera, ó Tem dias que eu não faço um carro-vlog aí para vocês, hein, mano O Cruze está lindo, ó Lavei ele ontem, tá... Tá show de bola Deixa eu só comer mais um chocolate aqui, ó Aê Ó o buraco ali Aquele buraco ali A prefeitura tem que arrumar ele, mano Enquanto não arruma, né? Deixa que eu... Vamos fazer o nosso, mano Esquecer eles Caraca, vou passar por baixo aqui mesmo, galera Eu podia dar a volta por cima ali Mas eu vou por baixo, mano Tem que chegar lá As ois horas certinho O João Marcos Eu acho que ele já vai estar lá, galera Que ele disse que ia chegar às seis horas O mês está acabando aí Hoje já é dia vinte e oito Início do mês agora Já tem que pagar o Rafa Pagar o João Marcos, galera Mas é bom, mano Os caras me ajudam pra caramba Lá na oficina, se ligou? Aqui tem um pouquinho de atenção Vamos, tiozão Vamos, vamos Ó o outro ali O outro deu passagem Então vamos que vamos, né, galera Se liga Desviar desse buraco aqui Porque, pelo amor de Deus Não tem mola que aguenta Eita, eita, eita Eita Pelo amor de Deus, senhora Pelo amor de Deus A senhora não sabe dirigir, não Caraca, mano Quase que a mulher bateu de frente No meu carro ali, galera Vocês viram, mano? Mulher doidona Fui desviar do buraco Ela já veio com tudo pra cima Tá louco, mano O pessoal dessa cidade aqui, galera Não tem jeito não, mano Olha aqui, ó Aqui já tá mais devagar Deixa eu olhar as horas, ó Seis e trinta e sete Eu acho que eu consigo chegar lá na oficina Umas oito horas Oito e pouco, galera Mano, parece até coincidência Mas na semana do Natal, galera A temperatura baixou pra caramba Aqui e ventou muito, galera Ventou e nevou Cara, chegou a nevar Isso aqui tava tudo cheio de neve, galera Parecia que eu tava em outra cidade, mano Desde o dia que eu tinha mudado aqui pra América Eu nunca tinha visto neve aqui, não Entendeu? Foi a primeira vez, mano Mas também tem pouco menos Tem... Pouco menos aí de um ano, mano Tem... Não tem um ano que eu tô morando aqui, não Deve ter uns onze meses aí Quase completando o ano Graças a Deus, mano Consegui me acertar aqui direitinho, entendeu? Arrumei a oficina Queria tá na polícia, né, galera? Só que... Como tive aquele problema lá Aquela briga Depois que eu saí da boate aquela vez, entendeu? Não consegui entrar na polícia, mano Mas... Deu tudo certo aqui com a oficina, mano Outrapassou esse cara Caraca, mano Aqui, ó Mexi num... Num arranjo rover Um arranjo rover, não, galera Uma Dodge Ram aqui dessa fazenda Não sei se vocês se lembram Filhinho de papai lá Ganhou do pai dele Por ter formado na faculdade Só dele ter formado na faculdade, né, mano O pai dele pagou, é claro Já é um presente O pai dele vai lá e deu uma Dodge Ram Ele, vermelha Aí o mal agradecido Foi lá e pediu pra pintar ela Porque não gostou da cor Ei, meu Deus Vai dar 8 horas já, galera Falta 40 minutos, mano Tem que ir rápido Pra eu chegar lá junto com o Rafa Praticamente E aí, já chegamos aqui na oficina, galera Se liga, mano Acho que o João Marco já tá aí Só que o Rafa até agora nem sinal, né, mano Ele falou que ia vir de moto E a moto dele não tá aqui, não Vou deixar o carro parado aqui, ó Estacionar o carro aqui Aí Aí, mano Tranquilão, galera O carro já tá aí de boa Agora é só começar a trabalhar Se ligou E vai dar tudo Eita Tem alguém chegando, galera Ah, é o Rafa, mano Se liga E aí, mano Bom dia E aí, meu velho Tranquilo Beleza, fura E aí, ó Deu um trato aí na XRE, né Tá limpinha, maluco Tá louco Aí, eu tô gravando, mano Manda um salve aí É? E aí, galera Tranquilo Salve aí, galerinha Galera, o link do canal do Rafa Tá aí na descrição, beleza O primeiro link aí Pra você que ainda não conhece Vai lá e se inscreve, mano Pra tá fortalecendo, fechou? Aí, Rafa Aí, mano Mano, eu espero que hoje Dê um movimento bom, tá? Porque no Natal Abaixou um pouquinho, entendeu? Mas ontem Pois é E antes de ontem também Já começou a subir de novo Se ligou? É, até por causa da neve também, né? Porra, mano Não me fala, não Eu senti frio pra caramba Nessa neve Eu não tava acostumado com isso, não, pô E me fala, cara Deixa eu botar mais pra cá Tá, pode colocar ela aí Aí, ó Deixa ela aí mesmo Sem perigo, não A gente vai tá olhando ali Se ligou? E aí, João Bom dia, mano Cara Vamos aproveitar que não tem carro nenhum aqui Nenhum veículo Vamos começar limpando essa oficina É, mano Vamos pegar aqui E aí, João Suave, mano A gente terminar de limpar ela A gente só esperar os veículos chegarem pra gente tá Vou pegar o vassoura aqui, peraí Beleza, ó Tem chocolate Chocolate aqui, Rafa Quer não? Agora eu pego, peraí Pode crer, pode crer Aí, caraca Agora amanhã Na hora que o lixeiro for passar É só colocar essas caixas lá na frente Que aí o caminhão de lixo já leva, mano Nossa senhora Agora Mano, eu tô achando, galera Que o... Ô, Rafa Chega aí, mano Chega aí Tava trocando um chocolate com o João Tá cheio de chocolate ali, rapaz A gente acabou de limpar o 3 Jogamos chocolate no chão mesmo Papel de chocolate Se liga, Rafa Tô achando um movimento hoje, mano Até agora nada, entendeu? Vou deixar o João aí Qualquer coisa Vou te falar até baixo Chega aí Senão ele vai querer vir com a gente Vamos ir pra cachoeira, Rafa? Ué? Tá doido, velho? Vamos ir pra cachoeira Será que vamos deixar o João sozinho, hein? É porque a gente... Ah, deixa o João aí Qualquer coisa Ele me liga, mano Porque eu tava querendo ir Só que... Você viu que a gente tinha até marcado Só que começou a chover, mano A nevar Como que vai na neve? Tá louco? É, não tem como Eu até propus um... Eu até ia fazer um desafio Que eu digo Mas deixei quieto Acabei de não fazer Tem que esses carros de desafio Não ia fazer Não, tá doido? Ah, mano Eu vou no carro mesmo Tem uma bermuda ali no porta-malas Eu acho, né, mano Eu acho que tem uma bermuda ali no porta-malas Tira a moto aí, Rafa Tira aí que eu vou dar uma ré no carro aí A gente vai no carro É, a gente vai no carro Beleza Aí, galera A gente vai pôcar pra cachoeira, galera Ó Vamos curtir um pouquinho, mano Porque tá doido Só trabalhar, só trabalhar Não dá, não E olha que eu fiquei em casa O feriado todo de Natal, mano Aí, vambora Entra aí, mano Vamos perder tempo, não Qualquer coisa Se o João perguntar A gente foi comprar uma festa Beleza Alô, João E tu, Rafa? Onde que tu passou o Natal, mano? Fazer como a minha família, cara É Viajar E já era Cara, minha família aqui na cidade mesmo Tipo assim Que tem aqui mesmo É só o Lucas e o Richard, entendeu? É E eu não achei eles, mano Eles devem ter viajado Alguma coisa assim Mas eu não falei nem com eles Esses caras também Tá cheio de lero lero Toda vez que você procura por eles Eles Você não Ele está ocupado Você que senta trabalhando Vai estar aí, entendeu? Nem achei mais eles Não achei mais o Lucas também Tá louco, mano Aí eu passei em casa mesmo Tranquila E olha Por isso me pareceu Sozinho lá Eu montei uma árvore de Natal Cara, só pra mim Tá top pra caramba Aquela árvore lá Mano Eu nem tive tempo De botar a árvore Tá louco Agora que eu olhei pro canto Que fica a árvore lá Ah não Sei lá Não tinha nada pra fazer mesmo Montei a árvore lá Acei uma carninha Só eu mesmo E tipo Liguei o Play 4, mano E virei a noite ali Que rico o Natal, né? Tá louco, agora é o ano novo Eu vou ver se eu passo na igreja, mano Tá louco Aí sim É, eu também vou ver Acho que eu vou passar mesmo Cara O que fez de frio Entendeu? Tipo assim Fez frio pra caramba Com aquela neve Mas também o calor Vem matando, hein, mano Tá de manhã, hein, cara Ai, não Moral, cara De um dia pro outro Haja corpo, mano Que isso Aguentar como? Perigoso maluco Até passar mal As mudanças Assim de clima Drástico Choque térmico Doidão, hein Tá louco Mas tá bom, velho Uma experiência boa Que eu tive com a neve Entendeu? Foi ruim Porque, tipo Eu não tinha roupas de neve Preparadas É, separadas Já, entendeu? Eu tinha roupas de frio, cara Bora Eu tinha uns Tom ali, velho Deu pro gasto O frio que faz na neve É muito diferente Do frio normal Assim, cara Igual quando dá uma chuvinha Entendeu? Alguma coisa assim E quando chove mesmo Não fica muito frio Fica bafado, né, cara Aí É, não E na neve Não tem, cara Pois é Eu tive que sair na correria E comprar uns Cachicóis Ou uns Os moletons Tá louco Vou pegar Pra cá, vambora Não que legal O quadriciclo Do cara lá atrás O quadriciclo Eu nem vi É, o cara lá atrás Com o quadriciclo Legal Tem um negocinho Que eu acho legal Deve comprar O quadriciclo Ah, sei lá Nunca Deve ser legal Não cantei, mano Deve ser legal Mano, e aquele ferrenho Que a gente cante Nossa senhora Ele azar Nossa, a gente é azarito demais, mano Azarito demais Tá louco Aquela mulher lá, ó Se liga Da mãe do moleque Que não quiser Deixei Ficar na moto Você bateu ainda, cara Que isso Nossa, a mulher Que partiu pra cima Da gente ainda Vaca véia Pelo amor de Deus Botou lá pro meio da rua Lá, o desgraçado Que isso Tá louco Isso não Você vê Nossa senhora No caso Ia ser direitos iguais Mas você tá ligado Como conhece Que tal o mundo Hoje em dia, né Já ia ver Que esse trença Leia E a de Maria da Penha Ah, não Nem falei Mano O pior que me deu Da hora Aquela mulher Me deu um soco Mano Na moral Vou deixar aqui mesmo Rafa É, não tinha como Revidar com aquela Caralho Nossa, na hora Que ela me deu um soco Mano Eu fiquei bolado Pra caramba Tá ligado Puta que pariu E o pior Que é maior da idade Né É, nossa Ele trabalha Ou não trabalha Eu não entendi Ah, cara Pelo que eu entendi Ele trabalha Entendeu Mas A mãe dele A mãe dele A mãe embaixo Deu minha A mãe embaixo Deu meu teto Tem que me obedecer A mãe embaixo Deu meu teto Deu minha mulher Chata, viu Pelo amor de Deus Tá louco Cara Deixa eu só olhar Aqui se não tem Ninguém passando Que eu vou Pegar essa roupa Trocar de roupa É aqui mesmo Nessa rua Só trocar de roupa Aqui rapidinho Aí Rafa Já terminei Mano Traz a sua roupa Aí pra gente Colocar aqui No porta-malas Aí já foi Aí Coloca a sua roupa Aí Beleza Que eu já vou Fechar ele Pode crer Mano Que calor Nossa Eu vou me afogar Nessa água Agora Vou achar Que já era Aí Rafa Tranquilão Mano Vambora Caraca Nossa Tô em descalço Mesmo Se tiver algum Espino Se mata Aqui Eu vou furar Ao pé Olha Meu Deus Do céu Ô saudade Que eu tava Dessa cachoeira Cara Caraca Deixa eu Refrescar Ai Que alívio Caralho Tá louco Tá calor Pra caramba Aqui dá pé Tranquilo Aqui já não dá Mais Não Aqui dá Ó Tá pé Em tudo Tá louco Tá mais ali Pra cima Que não dá Olha Choveu Aqui pra cima Entendeu É porque a neve Deu A água Tá mais Deu Que tá Um pouco Mais Quantidade De água Por causa da neve Que derreteu Entendeu Mano Eu já vou Já quero Chegar lá E pular Rafa Te ligou Vai lá Cadê tu Velho Do céu Ô saudade Eu tô querendo Nadar contra a correnteza Chega aí Vamos tentar ir Debaixo dessa queda D'água Será que a gente consegue Olha aí Vamos lá Acho que por aí Vai demorar Eu acho que ela Vai me arrastar Mano Eu acho que ela Vai te jogar Tá ficando forte Já Tá ficando forte Ela vai te arrastar Foi isso Porra mano Caraca Olha o Rafa Lá na vez Vai tomar um caldo Cadê ele Caralho Não tem como Chegar muito perto Aqui Tá doido Tá louco Acho que mais pelo canto É melhor Será Será Ah Aqui da vela Aqui da pé Mas eu vou cair Vai me jogar longe Com certeza Vai 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 Perdi ele galera Caralho velho Cadê o Rafa Deixa eu pular aqui Olha lá Eita que caldo Olha onde é que eu vim parar Caralho mano Tá doido mano É muito forte Rafa Bora lá pular Mano É muito forte mano É muito forte velho Nossa mas eu tava precisando De tomar um banho de cachoeira Ah mano nem que falta Cuidado com esse mapa aí Que isso tem fim Eu tô no chinelo já Ah tu tá no chinelo Eu tô descalço Eu achei Eu peguei o meu chinelo aí Tá louco mano Tem que juntar rapaziada Pra gente voltar aqui ó É velho Aquele dia veio um monte de gente Agora ninguém Sim sim Já pula de chope aqui Rafa Pula de chope Mas não desce na queda não Vai lá pro meio Pula de chope aqui Vai pra aquele meio Daquela pedra ali ó Você ligou Pula de chope Que isso cara Caraca moleque Tá doidão Não é um chope assim Eita porra Não cai assim não Ó Eita E ainda não acertei Um chope certinho Não deu um chope certinho Vou pular de novo Assim lá Não se liga Agora vai E ainda não consegui mano Ainda não consegui Ó o trem tá passando Tá escutando Caraca cadê o Rafa Eita vai arrastar ele Vai arrastar ele Aqui tá muito forte Galera Aqui tá muito forte Ai Caraca Caraca velho Caraca velho Me puxou do nada Aí me puxou muito forte Caraca que isso Caraca eu fiquei até tonto Agora velho Tá louco mano Cai do nada velho Eu tentei Também Comecei Comecei a rir de tu Porque tu ia cair Caraca velho Caraca velho Aí que velho E daqui Calma aí Não quero cair agora Como é que eu tô aí mesmo De que? De chope Tá ligado Tu faz com as mãos assim Na frente da cara Ah Que pra Ó Onde eu nasci Era de biquinho Era um negócio Aí De biquinho É coisa de viado Fica parecido de biquinho É de chope Ué Tu vai Sei lá É de chope Malucão Assim ó De chope Cadê tu? Tá aqui Pula Pula Eu quero ver tu pular Meu Deus Nossa Caiu igual uma merda Na água Galera Eita porra Tá tomando água Aí vacilão Tá doido Eu não Era pra me ter virado Eu virei Tá louco Eu vou dar só outro pulo Rafa Deixa eu olhar Agora aqui Nossa Vai dar quatro horas Já vou dar um pulo aqui Voltar lá pra oficina Eita o trem de novo Vem Trem? Caraca Eu acho que é o mesmo ainda Só que esse é grande Tá porra Não não Caraca Vé Tem uns lugares aqui Ó Deixa eu vir aqui Pra esse canto aqui Rafa Cheguei Vamos tirar uma foto Aqui mano Ó Ah não O massa O massa é tirar ali De cima da pedra Pra cachoeira Né É ó Acho que lá Do meio É vai ficar mais da hora Vamos tirar aqui do meio Tirar aqui do meio Aqui ó Cuidado aí Rafa Pra não te levar Tá Ai Caraca Rafa Caraca Eu cair porra Você caiu Caraca Eu cair Eu cair Pela tua esquerda E não dá pra subir Não É aqui Eu tô olhando aqui Eu vou ter que dar a volta Mano Fazer toda a volta Eu vou tentar subir Eu vou tentar subir nessa pedra aqui ó Sem escorregar Aí É que dá pra não escorregar E cair nas pedras ali ó E caiu E caralho Caraca mano Nossa Eu escorreguei porra Bati o braço velho Ai meu Deus Me tirou uma selfie sozinha Pera aí porra Tem loda aqui nessa pedra Nossa Tá escorregando aqui ó Cadê vacila? Me ajuda aqui velho Me dá a mão Tô com medo de cair de novo Tô com medo de cair de novo Tô com medo de cair Tô com medo de cair pra me filmar né vacilão Caso eu cair de novo Nada a ver irmão Nada a ver É mano Por aqui eu acho que eu não vou conseguir não tá Você vai ter que fazer a volta Caraca mano Eu tô com medo de cair Olha lá Olha lá Cadê? O afogamento de um vacilão Olha pra cá Olha pra cá Vacilão Tá me filmando aí né seu cuzão Pera aí que eu tô subindo aí pra gente tirar a selfie Porra galera Olha o TV mano Se liga Nossa mano Tá louco velho Tentei subir por lá Não consegui não galera Não teve jeito não mano Vai Soina aí trouxão Fica me filmando aí ó E olha lá Ai tá me arrastando Ai Rafa Cadê? Caralho Ô Rafa desce aí que a gente vai tirar essa foto aqui embaixo Meu Deus do céu vai Porra mano Nossa Ai galera Caralho mano Caralho que capote Nossa mano Eu não consegui passar pro outro lado de jeito nenhum velho Caia todas as vezes mano Caralho Caralho Tá fraca a gente Deve ter feito mais pelo lado lá Tá louco Vamos tirar essa foto aqui mesmo Isso aí fora Tinha ali do que ele não? Aqui ó Daqui a gente já pega a cachoeira Tá ligada? Aí ó Fica aí Fica aí Caralho Lá vai hein Pera aí Pera aí Cadê 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 Aí moleque Fechou Nossa mano Mas e aí Se liga Vamos sair fora aí Ó Essas quedas aí velho Não fez bem não mano Tu que vai dirigir Pode crer Caraca Caraca velho Tô malzão é Nossa Que dor na costa que deu velho Também hein cara Tu caiu duas vezes Quantas vezes tu caiu? Duas ou três? Nem sei Três ou quatro vezes Tá louco mano Não a gente caiu uma E aí depois caiu duas sozinhas Tu é vacilão Se tu tivesse me dado a mão lá Na hora que eu te pedi Seu otário Eu tinha conseguido Eu não consegui O celular O celular Chamou Puta que pariu Pode entrar aí mano Já tá Tá aberto aí Nossa galera Cansei mano Mas foi de boa cara Deu pra descansar bastante Pode vir Fazer pela mesma Mesma volta? Sim sim Pode subir Pode subir Caraca velho Cansei galera Tá ficando de noite já mano Olha as horas Seis e vinte e quatro Galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Mano Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí ó Bora tá deixando aquele like Se inscrevendo aí no canal Se você ainda não for inscrito E ativando o sininho aí Pra sempre que sair vídeo novo Você receber a notificação Beleza? E não se esquece de se inscrever Lá no canal do Rafa Também não galera Tá aí no primeiro link aí Da descrição Beleza? Rafa Gameplay Vai lá e se inscreve lá mano Pra tá fortalecendo Fechou? Manda um salve aí Rafa É isso aí galera Valeu Valeu Um grande salve pra vocês E tamo junto Falou galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau